TÍTULO! FRASE DE EFEITO! EXCLAMAÇÃO! Ao infinito e... Não, pera... Você não tá sonhando! Virei uma guardiã estelar! Aí vem a estrela em ascensão! Pelo poder da guardiã estelar! E aí, curtiu minha transformação? Armada e perigosa! Com brilho! Vê se sente a minha falta, viu, Lux? Tá bom, então. Sério? Que podre! Ai, tô sofrendo tanto! Ah não, tô morrendo. Não esquenta, Kuro! A gente volta! Relaxa, Shiro! A vingança sempre é plena! O dinheiro tá escondido! Ih, esqueci de ler meu manual de guardiã. De volta a ação! Sentiu saudade? Guardiãs estelares nunca desistem! Não se preocupe, Lux. Você sabe que eu vou voltar. Ei, Lux! Guardiãs têm horário de almoço! Isso foi estelar! Entendeu? Guardiã estelar, estelar! Ih, você veio pra luz! Não fui eu! Minhas armas não gostaram de você! Agora que você morreu, posso ficar com o chapéu? Você vai fazer falta, Jana! Não pra mim! E essa, tinha gosto de que, Lulu? Isso quase partiu meu coração, Lux! Eu matei a Poppy! Quem é o próximo? Foi mal, Urgo! É que eu sou uma guardiã estelar e tal! Justiça nunca foi tão legal! É mais legal quando eles tentam revidar! O que tem de errado com um massacrezinho? Tô generosa hoje! Bala pra todo mundo! Olha o peão da bala própria! Você recebe uma bala! Você recebe uma bala! Todo mundo recebe uma bala! Só eu acho que a Jana tá velha demais pra isso! Você não entende muito bem o que a primeira estrela fala, né? Faz aí o que você tem que fazer, Lulu! Seja lá o que for! Dá pra aprender muito com a Lulu! Só não sei o quê! Relaxa aí, Lux! Lutar contra o mal é pra ser algo divertido! A Lux deixa até as coisas entediantes bonitas! Você leva esse negócio de guardiã a sério demais! Calma, Poppy! Deixa um pouco pra gente também! Cuidado! A Poppy foi salvar o mundo de novo! Tadinha, Davi! Deve tá morrendo de vontade de me socar! Oh, do chapéu! Diga oi para a nova Jinx! Oh, Graves! Toma um gostinho de destino! Nossa! Não sinto falta das minhas armas velhas, não! Ai, probleminha de ferrugem aí, hein? Sou um Mac! Fui programado para perder... Ei, Mac! Robô bom é robô desativado! Guardiãs, rainhas, projeto, nadinhas! Projeto? Tá mais pra dejeto! Mas nem com essas coisas de projeto você deixa de ser podre, hein? Ei, Jana! Não tá na hora de se preocupar com a aposentadoria, não? Pera! Eu era assim? Saia enquanto estiver na frente, Lulu! Ah, é? Isso nunca vai acontecer! Dor positiva, isso sim! Só a Lux pra deixar essa batalha chata assim! Tenho um presentinho pra você, Poppy! Se chama Derrota! Oh, Vi! Sou uma guardiã estelar agora! Tá com invejinha? Vamos trazer um pouco de luz estelar para o vazio! Pera aí! Você tá falando do vazio do seu lar ou da sua cabeça? Ah, mas tudo no vazio é feio assim! Aham, Kuro! Todos meus inimigos têm medo de você! Não, Kuro! Eu sou a guardiã! Você é a arma! Calma, Kuro! Já, já é sua vez! Paciência, Shiro! A primeira estrela disse que é uma virtude! Não fica com ciúmes! Eu amo minhas duas armas! Relaxa, Shiro! Eu deixo um pouco pra você! Fala, compras! Fala! Posso comprar uma coisa de cada? Ui, quero! Eu sou rica! Meu cartão de primeira estrela não tem limite! Coloca na conta das guardiãs estelares! Quem quer ficar com a espada? Olha, Shiro! Brinquedo novo! Presentinho pra você, Kuro! Guardião da guardiã! Anjos? Ah, tá bom então! Olha, Kuro! Seguro de vida! Agora sim, Shiro! Olha o brinquedinho, Kuro! Infinitamente incrível! Único tipo de sussurro que eu curto! Só pra você, Kuro! Shiro! É um sussurro! Quem quer o escudo vermelho? Olha, Kuro! Lendária! O Shiro vai amar isso! Não é estelar, mas tá valendo! Eu ficaria chocada se o Shiro não gostasse disso! Kuro! Olha o que eu consegui! Armas mais rápidas? Manda aí! Olha, Shiro! Mais velocidade! Espero que o Kuro não fique com inveja! Não se pode impedir uma guardiã estelar! É, amarra aí na minha arma! O Shiro tava querendo isso! Não me canso dessas coisas! Sou incrível! Não imortal! Eba! Nada como um doce! Meu lanchinho! Meu lanchinho! Gostoso e nutritivo! Brilha, brilha, estrelinha! Outra torre destruidinha! Olha, não sou paga pra matar dragões neste serviço, não! Guardiãs estelares têm coisas melhores pra fazer do que matar dragões! Glitter ganha de fogo fácil! Alguém acordou da escama virada hoje! Eca! Alguém entrou na fila pra ser feio várias vezes! Ei, barão! Você é feio de montão! Três cabeças e nenhum cérebro! Ei, barão! Vem me dar uma mão! Você não pode se esconder das estrelas! Isso vai deixar as coisas mais claras! Agora eu vejo tudo! Tô de olho! Tchau, tchau!